Oi, gente! Bom, a semana tá quente, não só porque tem o lançamento de um filme de Oscar no streaming, mas também porque tem dicas de comédias românticas muito fofas e, o melhor de tudo, detalhes da Comic Con de San Diego, que esse ano vai ser online e, por consequência, você vai poder ver todos, todos os painéis de graça. O filme de Oscar que tá chegando e que é imperdível é O Escândalo. Chega na Amazon nessa quinta, dia 23. Bom, só pelo elenco já valeria. Charlize Theron e Margot Robbie que foram indicadas ao Oscar. E ainda tem Nicole Kidman e John Lipgall. Os dois também estão ótimos. Ele é baseado numa história real que conta como as funcionárias do canal Fox News conseguiram derrubar o CEO, o manda-chuva da empresa, o Roger Isles, por assédio sexual. Não sei por que o Roger's got that door blocking his office. Recomendo muito. Bom, e sem nada a ver com Oscar, claro, chega nessa sexta, dia 24, a sequência do fofíssimo Barraca do Beijo, Barraca do Beijo 2. A crítica vai tá lá no blog na sexta-feira, dia 24. Bom, se você gosta de romance Steam, vale conhecer o primeiro que tá lá já disponível. E ele conta a história da Elle e do Lee, que são dois amigos que se conhecem desde pequenininhos. E eles resolvem montar uma Barraca do Beijo num evento da escola. Só que pra esse evento fazer sucesso, eles têm que convencer o cara mais lindo da escola, que é o Noah, a participar da Barraca do Beijo. Óbvio, né? O Noah e a Elle acabam se apaixonando. É bobinho, muito fofo. E eu fiquei morrendo de vontade de ver a sequência. Agora, no segundo filme, a Elle, que é vivida pela sempre ótima Joey King, ela tem que tomar uma série de decisões na vida dela. Ou seja, ela tem que resolver pra qual universidade ela vai, ela tem que resolver se o namoro dela com o Noah vai dar certo, se eles forem pra faculdades diferentes, essa coisa de namoro à distância. E ainda tem um outro cara aparecendo na história. Eu não resisto a essas historinhas românticas total. Só que pra fazer a sequência tinha um problema. Isso porque a Joey King e o Jacob Allardy começaram a namorar no primeiro filme. Só que não estavam mais namorando quando foram fazer o segundo filme. E tinham que fazer para romântico. Muita gente achou que ele nem ia aceitar entrar na história. Mas aceitou. E bom, a história toda você pode ver lá no blog de hollywood.com.br que eu conto direitinho todas essas fofocas de bastidores. Oh boy! Se você é como eu, que adora esses romances fofinhos pra teens, a Netflix tem um monte de opções. Eu deixo aqui algumas dicas. Ó, lá tem o Date Perfeito, que é um dos filmes mais vistos da Netflix. Aliás, dá uma olhadinha. Tem a lista dos 10 mais da Netflix de desde 2015. E você tem que ver se você viu tudo, né? O Date Perfeito é estrelado pelo Noah Sentinel, que é o carinha dessas comedinhas românticas. Ele é um cara que inventa um aplicativo que permite contratar um namorado pra qualquer situação que você precise. O Noah também é o astro dos dois filmes para todos os garotos que eu já amei, que conta todo o romance da Lara Jean com o Peter, enquanto eles estão no colégio. Ei! Oi! Diga isso comigo comigo, às 11 horas. Às 11 horas, como sempre. Fica divertido. Não é muito divertido. Os dois filmes são uma graça e o terceiro deve estrear ainda esse ano. E é claro, tem aqui as minhas dicas pra você participar de todos os painéis da Comic Con de San Diego, que esse ano vai ser online. Com o nome de Comic Con, arroba home, vai ter um monte de painéis com os elencos presentes, anunciando o que vai acontecer em novas séries, em novas temporadas e mostrando, inclusive, alguns conteúdos inéditos. É tudo pelo canal do YouTube da Comic Con. Lá no blog, eu escrevi um texto mostrando todos os caminhos e ainda indicando os melhores painéis, quais os horários que eles começam, quem vai estar presente. Deu um trabalhão, mas ficou muito legal. A Comic Con vai acontecer de quinta a domingo e é claro, eu vou escrever sobre ela nas redes sociais, no blog, você pode acompanhar tudo pelo Instagram, Twitter, Facebook e pelo blog de hollywood.com.br. Para mim é claro que o mais esperado é o de The Walking Dead. Louca para saber quando o último episódio da décima temporada que acabou não rolando porque teve a pandemia e eles não conseguiram finalizar o episódio, querendo saber o que vai acontecer, porque a Maggie vai voltar e eu estou louca para ver qual vai ser o dia que ele vai chegar. Então já para dar o gostinho, fica aí com algumas ceninhas do último episódio da décima temporada e a gente se vê por aí. Tchau! The ones that aren't here. No, no, no! Come on!